Natal Cheias de ruas formosas Cheias de jardins de rosas Com bracinhas de rigor Cidade linda Teu progresso e atração Foi de já uma maranhão Quem te deu tanto esplendor Natal bonita Recoberta de beleza De conceito e de grandeza Que nos faz admirar Cidade linda Um prefeito genial É preciso em Natal Pra fazer mais rébrilhar Cidade linda Cheias de ruas formosas Cheias de jardins de rosas Com bracinhas de rigor Cidade linda Teu progresso e atração Foi de já uma maranhão Quem te deu tanto esplendor Essa foi demais Cheias de jardins de rosas Que o caminho tolhoso Um prefeito final E ajeita Que o caminante Que o caminante Que o caminante Que o caminante Uma vez Que o caminante Que o caminante Acima